O que você fez? Você podia colocar aqui na garrafa, por favor? Haribo. Bom, não sei se está funcionando bem o áudio. Hoje eu estou sem o fone. Se eu puder até confirmar para mim o seu. Se alguém estiver me ouvindo, por favor, me fale se está ok. Porque eu dou outra vez com o melhor senso, né? Está ok o som, gente? Está todo mundo me ouvindo aí? Ah, que bom. Haribo. Bom, então, me convidaram para falar hoje sobre a questão da proteção das mulheres, né? Que é o tema que a gente está tendo... Ah, que bom. Que é o tema que a gente está conversando nesse mês todo, né? E é um assunto super importante porque, como a gente sabe, muitos erros são cometidos na humanidade em geral com a desculpa de que aquilo é para o bem das pessoas, né? E com as mulheres, esse tema é bom, né? E com relação à questão das mulheres na sociedade, não é diferente, né? A gente vê muitas coisas acontecendo, coisas que não deveriam acontecer em nome da proteção da mulher, porque é bom para a mulher e, né, etc. Então, é muito importante a gente tentar entender esse tema, pensar, refletir um pouco sobre o que realmente é essa proteção. Eu quero, assim, que a gente faça isso de uma forma bem interativa, que vocês possam comentar, perguntar, se colocar, porque eu acho que assim fica mais interessante, já que a gente não tem, né, como quando a gente dá uma aula do Bhagavatam ou uma coisa assim, ou do Gita, que a gente tem uma coisa que a gente tem que seguir, assim, né? Falar sobre aquele verso, sobre aquele significado. Então, como é um formato mais aberto, eu acho que a gente pode aproveitar isso para, né, fazer a coisa mais dinâmica. Mas, tem alguns pontos que eu quero abordar e eu quero começar falando sobre algo que é muito importante, que a gente vê isso na Bhagavad Gita, a gente vai vendo isso em várias escrituras, de uma forma ou de outra, que é uma das coisas mais importantes que a gente tem, que seria uma forma de proteção, vamos dizer assim, não só para a pessoa que está sendo protegida, mas, inclusive, é uma coisa que é para a proteção da sociedade inteira, que é as pessoas poderem agir segundo a sua natureza. Isso é super importante, por quê? Krishna, ele fala na Bhagavad Gita, né, que a pessoa, é melhor ela fazer o dever dela, ainda que seja de uma forma imperfeita, do que ela tentar se ocupar no dever de outra pessoa, porque isso traz a destruição, isso traz a ruína, quando você tenta fazer uma coisa que você não está na posição de fazer. E isso causa também um grande distúrbio na sociedade, como a gente vê, governantes que não têm natureza para governar, pessoas que se tornam médicos que não têm natureza para ser médico, para cuidar do outro, para se sacrificar pelo outro, pessoas que se tornam artistas, que não têm qualificação para ser artistas, que o dever da arte, né, segundo a cultura védica que eu estou falando, é elevar as pessoas, elevar a consciência, né, e aí a gente vê um monte de músicas, filmes, programas na televisão, enfim, livros, um milhão de coisas que tentam trazer a mentalidade das pessoas cada vez mais para baixo, e assim a gente pode falar de tantas coisas, né, ou até mesmo posições que não são exatamente um cargo no sentido de trabalho, mas pessoas, por exemplo, que têm filhos e não se qualificam para ser pais, né, para ser uma mãe, para ser um pai, não assumem essa responsabilidade, não assumem esse lugar, não têm essa natureza para fazer isso, ou pessoas que, enfim, que ocupam qualquer lugar, é Shri Krishna, qualquer lugar, qualquer esfera da vida, e que não têm uma inclinação para fazer aquilo, para ocupar aquele lugar e que não vão fazer bem feito. Haribo! Então, isso causa a ruína da própria pessoa, porque ela vai fazer besteira, ela vai fazer coisa que não deve, e isso causa também um grande dissubo, uma destruição na sociedade, na sociedade, porque é isso, ela vai ela vai ocupar um lugar que ela não deveria, ela vai ocupar uma função que ela não deveria estar ocupando, e a sociedade toda, ela depende que as pessoas ocupem bem as suas funções para a coisa funcionar, né, então o governante precisa governar, porque senão vira o quê? Uma bagunça, não sei se vocês já viram isso acontecer, eu já vi, uma pessoa que é um mestre espiritual, ele precisa estar nessa posição, ou ela precisa estar nessa posição, ela precisa ter essas qualificações, Haribo! por quê? Porque senão, ela pode detonar com a vida dos discípulos, e não só dos discípulos, ela pode, ei mãe, ela pode, ela pode fazer, inclusive, com que as pessoas da sociedade percam a fé, se desviem, falam lá, tá vendo esses espiritualistas, esses falsos gurus e tudo mais, então sempre que a pessoa está numa posição que ela não deveria estar, ela causa destruição para ela mesma e para os outros, e o que isso tem a ver com o nosso tema? Bom, tem a ver que, então se a gente for pensar não só para as mulheres, mas a melhor forma da gente poder proteger alguém e proteger a sociedade, é não só permitir, mas facilitar com que essa pessoa possa realizar atividades, que tem a ver com a sua natureza. E aí, vem mais um problema, que muitas pessoas vão dizer para a gente o que é a nossa natureza, e isso é muito complicado, porque assim, às vezes é difícil até para a gente realmente entender qual é a nossa natureza, o que a gente tem natureza para fazer, e o que dirá outra pessoa dizer isso para a gente. É claro que às vezes as outras pessoas podem ter alguma percepção da gente que a gente mesmo não tem, e aí elas podem ajudar, se forem pessoas que realmente querem o nosso bem, que são pessoas bondosas, sem inveja, e pessoas que têm um convívio muito forte com a gente, elas podem até ver coisas que a gente não está vendo e até ajudar a gente nisso. Porém, se alguém falar que você tem uma determinada natureza por causa do corpo que você nasceu, essa pessoa automaticamente está desqualificada para poder te dar opinião nesse assunto. Por quê? A natureza de uma pessoa, ela não se baseia simplesmente no corpo que ela nasceu. Isso é apoiado por várias escrituras, Cristina fala isso na Bhagavad Gita, no Bhagavad Gita também isso fica bastante claro em vários momentos, e em várias outras escrituras a gente tem isso também. Que a qualificação de uma pessoa, a natureza de uma pessoa, ela está de acordo com Guna e Karma. Karma, o que a pessoa faz? Ação, como essa pessoa age? A pessoa pode ter nascido em uma família bramínica, mas ela não tem, ela não age como um Brahmana. Então não adianta, ela não é um Brahmana. E Guna, por quê? Porque essa pessoa vai ter qualidades, por exemplo, ela vai ser muito humilde, ou ela vai ser uma pessoa muito generosa, ou ela vai ser uma pessoa com muito discernimento, ou ela vai ser uma pessoa muito irada. Então essas qualidades que a pessoa tem, essas características que a pessoa tem, e a forma como a pessoa age, é aquilo que determina realmente em qual posição ela está. E aí é claro que a gente já escutou, eu já escutei um milhão de vezes, acredito que todo mundo aqui já tenha escutado também, espero que ninguém tenha falado, espero que só tenha escutado, mas se alguém falou, é uma boa dica parar de falar, que a natureza feminina é isso e isso e aquilo, e às vezes o que vem depois completando a frase não é, não só não é muito legal, como não é muito verdadeiro. A gente não tem como falar que todos os homens são iguais. Todos os homens podem ter alguns aspectos muito parecidos, porque foram criados em uma cultura que tem alguns pontos em comum. E aí é muito natural que quando você nasce e cresce, e é criado em uma cultura, que você vai reproduzir coisas daquela cultura. Então nesse sentido, algumas mulheres podem ter algumas coisas parecidas, outros homens podem ter algumas coisas parecidas. Claro, porque a gente nasceu em uma sociedade, a gente foi criado em uma sociedade na qual você é como, ah, você é menina, então olha só que bonitinho, que não sei o que. Então você vai escutando aquilo. Se todo mundo vai escutando aquilo quando cresce, é muito normal que a pessoa vá entender, por exemplo, que ela pode mostrar os seus sentimentos, ou que ela não pode mostrar os seus sentimentos, que é muito feio chorar. Então, se você tem uma cultura, por exemplo, que ensina para todos os meninos, que é feio chorar, que homem não chora, que não sei o que, é muito provável que a maioria desses homens vá crescer reproduzindo certas atitudes, acreditando em certas coisas. Então, nesse ponto, a gente vai encontrar sim algumas semelhanças. Porém, ainda assim, vão ter muitas variações, e a gente não pode dizer que é porque é uma natureza masculina ou uma natureza feminina, mas que tem um aspecto muito forte de construção social nisso aí. Agora, então, não existe natureza feminina e não existe natureza masculina? Existe. Arquetipicamente falando, existe. a gente tem algumas coisas assim que são arquetípicas, mas eu não vou entrar nesse assunto porque eu não sou a pessoa mais indicada para falar sobre isso, eu não sou profissional nesse assunto, então eu não vou ficar entrando muito nele, mas a gente sabe que isso existe. Agora, a gente tem uma coisa que está na própria Bhagavad Gita, que tem ali, Krishna fala, entre as mulheres eu sou, e aí ele vai dar uma série de qualidades. Então, isso aí pode ser um bom indicativo para a gente do que seria essa natureza feminina, por quê? Krishna, ele é a essência de tudo. Quando ele fala sobre a natureza feminina, ele está falando, por exemplo, eu sou o calor do fogo, porque eu sou a essência, o que o fogo faz? Ele queima, então ele é a essência do fogo, eu sou a inteligência do inteligente, por quê? O que o inteligente tem mais? A inteligência, então ele é a essência. E das mulheres, eu sou o quê? Eu sou a inteligência, eu sou a sabedoria, eu sou a fala que comunica, vem a fala afável, e ele vai dando uma série de qualidades. E a gente tem também algumas dicas do que seria essa natureza feminina quando a gente olha para as divindades. Então, também é muito importante, exatamente, eu e o baladero do marido, a gente sempre comenta sobre isso, não temos um sarasvato, a gente tem um monte de divindades super inteligentes e tal, mas a deusa da sabedoria é uma mulher da inteligência. Então, fica bem claro que a energia feminina ela está ligada a isso, ao conhecimento, à inteligência. E aí, a gente tem, então, essas divindades femininas também, e é muito legal a gente observar que se a natureza feminina é uma só, como a gente tem tantas divindades femininas com tantos aspectos diferentes. A gente tem sarasvato, mas a gente também tem durga, a gente tem khali, super irada, a gente tem vários aspectos. Então, assim, mesmo entre as divindades, entre as manifestações da divindade, a gente tem uma grande variedade. Então, porque entre as mulheres aqui desse mundo seria diferente, né? O Shiri Krishna está contribuindo com o verso entre as mulheres, só a fama, a fortuna, a linguagem afável, a memória, a inteligência, a firmeza e a paciência. Então, essas são qualidades femininas. Quer dizer que as mulheres são assim? Não. Eu, por exemplo, não tenho muita memória, não tenho fortuna, não tenho muita paciência também. Então, quer dizer que todas as mulheres são assim, os homens não, coitados? Não, a gente está falando, né, que são características, que elas estão em um outro nível, assim, em um nível mais arquetípico até, e que espera-se que a gente consiga manifestar essas qualidades, né? Mas, de qualquer forma, Krishna dá essa dica, que essas são qualidades inerentemente femininas, né? E aí, é claro que é muito bom quando os homens também conseguem manifestar essas qualidades. E assim, também tem uma questão, né, que na verdade todos nós somos femininos, né, em essência. Krishna, ele é o Purusha. as entidades vivas são todas femininas. Então, também é um ponto a se considerar. Haribo, Githama, eu agradeço pelo convite, eu fico muito feliz em poder falar também. Exatamente, a gente pode acreditar, infelizmente, a gente acredita em muitas coisas, principalmente quando a gente escuta desde pequeno, não só ligadas à natureza feminina ou masculina, a gente é muito frágil, né, psicologicamente quando a gente é pequeno e a gente vai escutando as coisas e a gente vai acreditando naquilo. E se você escuta de uma pessoa é uma coisa, se você tem a sociedade inteira te fazendo acreditar naquilo, fica mais complicado ainda você se libertar, né. Mas então, é importante que a gente tente desenvolver essas qualidades e que a gente veja também quais delas que a gente ainda não tem e as que a gente tem a gente tentar manifestar cada vez mais, né. Mas a gente também precisa de um ambiente onde a gente possa, onde seja facilitado que a gente manifeste essas boas qualidades. Então, por isso, como eu estava falando, a melhor forma de proteção que a gente pode dar para uma pessoa e para a sociedade é permitir que ela exerça a sua natureza. E outra coisa muito importante, muito importante mesmo, assim, vivendo na Índia praticamente desde 2007, indo e voltando e passando bons tempos aqui e nunca como turista eu sempre estive muito envolvida nas famílias, nos lugares em que as pessoas estão mais à vontade, vamos dizer assim, e tendo vivido no norte do sul da Índia que também são lugares bem diferentes, eu vi muito isso acontecer aqui que é uma coisa que eu acho que acontece no Brasil, mas eu acho que aqui as coisas ficam um pouco mais assustadoramente na cara, aí no Brasil talvez você tenha um pouco de vergonha hoje em dia de falar certas coisas que aqui não tem, infelizmente, principalmente no norte da Índia, que é essa questão, por exemplo, o Shiri Krishna deu aqui as qualidades das mulheres, das mulheres, não, da natureza fêmea, de certa forma das mulheres, a Krishna fala que entre as mulheres ele é aquela lista ali de qualidades, por exemplo, se a gente pega uma qualidade que é a paciência, vou pegar a paciência para dar exemplo, porque eu perco a paciência com isso acontece, então acho que esse é um bom exemplo, é muito, muito normal as pessoas pegarem isso e usarem contra você, do tipo, nossa, as mulheres, isso eu escutei muito aqui na Índia quando eu morava no norte, as mulheres são tão elevadas, as mulheres são divinas e por isso as mulheres aguentam tanta coisa e é normal, gente, tem que aguentar porque afinal de contas vocês são divinas, vocês são incríveis, então, mas a gente tem uma versão dessa no Brasil que é assim, os homens demoram mais para amadurecer, né, mas as mulheres não, as mulheres elas já são mais, aí você tem lá os homens de 30, 40, 50 anos como se fossem adolescentes e as mulheres tendo que ser a amadura, a responsável ou a divina, né, ou a paciente, dependendo de qual lugar que você está. Então, é muito comum hoje em dia a gente ver, inclusive, essas qualidades, as pessoas não querendo manifestar certas qualidades por terem, por elas terem sido usadas de uma maneira errada, né, então assim, você tem, é, igual acontece com a religião, né, uma religião em um determinado momento da história causa um certo problema na sociedade, então todas as religiões são ruins, um guru abusou de não sei quem, então um guru é um negócio que não presta, e aí da mesma forma você pode pegar coisas ruins e generalizar, acontece também de você pegar uma coisa boa, tipo, você é uma pessoa tão paciente, né, então eu posso fazer qualquer coisa que você vai ter que aguentar. Então, assim, é muito complicado quando a gente faz isso, a gente tem visto um movimento de reação das mulheres muito forte, né, com relação a certas imposições, aqui, na Índia eu vejo bastante isso, né, por exemplo, aqui as coisas demoram um pouco mais pra mudar, né, agora tá num outro ritmo, mas assim, sempre demorou mais pra mudar, então, por exemplo, aqui as pessoas beberem bebida alcoólica nunca foi visto como uma coisa legal, mesmo os homens em lugares mais tradicionais, eles bebem às vezes escondido, tipo, numa festa, numa coisa, sai um grupinho ali e bebe alguma coisa e volta, mas não é visto como uma coisa legal. Hoje em dia, aí, entre a juventude, que já tá muito mais querendo imitar o ocidente, tudo é super legal, você beber, você se drogar e tudo mais, e aí, o que acontece é que o movimento que a gente tem hoje em dia é das mulheres assim, ah, eu bebo, entendeu, eu bebo igual os homens bebem, e aí, eu falei isso na última live que eu fiz, acho que eu fico meio repetitivo, mas é porque eu acho que talvez as situações também sejam diferentes, né, que é aquela frase bíblica do tudo posso, mas nem tudo me convém, só que a gente também, por um lado, a gente tem que entender por que que isso acontece, né, por que essa reação acontece, eu possam concordar pessoalmente com a pessoa começar a encher a cara, eu não acho que isso seja necessário, nem positivo, porém, a gente tem que entender também por que essas mulheres estão tendo essa necessidade de agir dessa forma e buscar um lugar ali que até agora elas não tiveram, talvez elas estejam fazendo isso da maneira errada, mas a gente também tem que entender o porquê, né, dessas coisas acontecerem, mas, enfim, o tópico era, é sempre, assim, é importante, eu acho, a gente perceber quando a gente faz essas coisas, né, quando a gente vai para um outro extremo que às vezes não é nem benéfico para a gente, só para reafirmar alguma postura ou para negar alguma postura, a gente tem visto isso acontecer cada vez mais na sociedade, né, se você apoia uma ideia, se você acredita numa coisa, você tem que levar o pacote completo, né, porque senão você fica meio sem casta, assim, né, porque você não aceita em nenhum grupo e tal, então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, assim, né, de entender realmente o que é essa natureza, de assumir essa natureza e de não deixar com que as coisas boas que nós temos sejam usadas contra nós e nem desistir das coisas boas porque elas foram usadas de uma forma errada, né, elas foram em algum momento usadas contra a gente, mas, fora isso, andando um pouco aqui no assunto, eu queria pegar primeiro esse ponto da Bhagavad Gita principalmente e do Bhagavad que fala da questão, né, de você seguir a sua natureza e do que não é a natureza feminina e do que é a natureza feminina e que a gente tem da mesma forma que a gente tem homens com diversas naturezas, né, alguns homens vão ser muito bramínicos, outros homens vão ter uma qualidade muito de chatra ou de vache ou de chudra, da mesma forma a gente tem essas mesmas qualidades nas mulheres, não existe uma natureza feminina, né, gente, quantas mulheres nós conhecemos e, assim, a gente, existe alguma lógica, alguma razão, alguma inteligência em dizer que elas são todas iguais, que elas têm toda a mesma natureza? A gente sabe que não, né, então, assim, seria negar demais a realidade. Aí, bom, enfim, eu peguei alguns pontos soltos, assim, na história pra gente ir discutindo e aí eu, conforme for, né, a gente for falando, assim, eu gostaria que vocês fossem interagindo. Eu queria ter organizado eles mais bonitinho, mas eu não tive tempo de fazer isso, então eu vou falar as ideias meio soltas, pontos meio soltos pra gente ir discutindo. Um ponto, então, tem a ver com essa questão de como que a coisa social ela influencia demais naquilo que a gente começa a acreditar que é normal e por isso muitas vezes a gente nem questiona, né? Então, por exemplo, aqui na Índia que a gente teve uma influência muito forte de colonização de outros povos, né, que não os daqui, assim, que outros povos vieram e colonizaram, né, tanto europeus quanto não, quanto de outras religiões e tudo mais, a gente vê como que isso interferiu muito fortemente. Na última live que eu fiz eu até falei sobre essa questão, por exemplo, que eu moro no sul da Índia, né, e aqui as mulheres não tampam a cabeça, elas não cobrem a cabeça pra ir no templo ou pra andar na rua e tudo, porque as pessoas te olham meio estranho, tipo, você não é hindu, né, porque você está cobrando a sua cabeça, então, imagina que você não seja hindu, porque as muçulmanas, por exemplo, elas usam sari também, né, e quando elas não estão com aquelas roupas pretas e tudo, toda coberta, elas estão de sari ou estão com o sari por baixo da roupa e elas cobrem a cabeça, isso é um costume. Já as mulheres hindus, principalmente aqui no sul da Índia, elas não cobrem, então, até porque tem, segundo me disseram aqui nas escrituras, que fala que a mulher deve todos os dias colocar flores no seu cabelo e tudo mais, então, é costume que das mulheres irem até o templo, na porta do templo você tem várias guirlandinhas de botão de jasmin que são vendidos e as mulheres decoram o cabelo com essas flores e aí elas vão pro templo pra ver a deidade com o cabelinho cheiroso e tal, com a florzinha bonitinha, então, não cobre a cabeça. Então, você vê que isso é uma questão que veio depois de um certo tempo, originalmente não era assim, né, e da mesma forma eu vi, por exemplo, quando eu morava no norte que era muito comum os homens andarem quando estavam andando na rua e as mulheres andarem atrás dos homens, né, normalmente os homens e as mulheres não andam juntos lá, os homens fazem um grupinho andando na frente e as mulheres vão andando atrás e isso me chamou muita atenção, né, eu falei, por que eu tenho que andar atrás? E aí, é, falaram, não, porque é assim as mulheres andam atrás e tal, né, e a gente tá protegendo as mulheres porque a gente vai na frente. Aí eu pensei, mas isso não faz muito sentido porque, assim, se alguém vem e me mata aqui atrás, se eu não conseguir gritar, a pessoa que tá na frente não vai nem tá sabendo, né, eles tinham que andar atrás e não pra ver o que tá acontecendo comigo. Mas, é, a gente vê como questão cultural porque, por exemplo, no Bhagavatam tem uma descrição, né, de quando morrem várias pessoas, né, parentes ali dos Pandavas na Batalha de Kurukshetra e que aí eles vão oferecer água pros antepassados e tudo, pras pessoas que partiram, né, e que a Hidralpa e várias mulheres estavam juntas e que, a descrição é, elas andavam na frente. É sempre normal as mulheres andarem na frente, né, então, a gente vê que em alguns lugares isso já mudou e aí é muito complicado porque quando a gente tenta absorver certos costumes, né, a gente tem que pensar se eles são costumes que estão localizados geograficamente e num tempo específico, né, e a que eles servem e a quem eles servem ou não, ou são regras que devem ser seguidas sempre. Quando a gente vê o Bhagavatam, o Chaitan Chiritamrita, o, sei lá, o Ramayana, o Mahabharata, qualquer escritura que a gente pegar, elas vão ter vários aspectos. Então, assim, elas vão ter, por exemplo, histórias que são histórias que são analogias, né, por exemplo, a gente tem lá a história do rei com os nove portões, esse rei morava numa cidade, tinha nove portões, a gente sabe que isso é uma analogia que está sendo contada, que a cidade de nove portões é o corpo e tudo mais, que o rei era a alma que habitava naquele corpo e é usada essa analogia para contar a história. Porém, a gente sabe que tem várias outras histórias que não são assim, são histórias que realmente aconteceram, por exemplo, a batalha de Kurukshetra. Por mais que a gente possa tirar uma interpretação das histórias, que a mente é o não sei o que, que os cavalos são sentidos, pode, mas essa é uma interpretação secundária, a interpretação primária é a interpretação literal, ela é a mais importante. Então, são dois tipos de histórias que a gente encontra nas escrituras. outra coisa é que a gente vai ter algumas coisas nas escrituras que são verdades absolutas, que estão além de tempo e espaço. E a gente vai ter descrições nas escrituras, nos puranas, principalmente, nos puranas e nos itirraças, que são coisas que estão, assim, de alguma forma localizadas num tempo e num espaço, que elas vão ser descritivas, mas que não necessariamente são regras. Então, as escrituras, elas têm esses dois aspectos. Elas tanto dão regras que a gente deve seguir, quanto elas descrevem coisas que aconteciam que não necessariamente a gente deve seguir. Por exemplo, a famosa história de Jada Bharata. Nessa história, os irmãos de Jada Bharata vendem ele para ele ser escravo. Então, quer dizer que é legal vender o irmão? Devemos fazer isso porque está lá nas escrituras? É legal escravidão? É legal vender pessoas? O Jada Bharata, as pessoas consideravam que ele era retardado, que ele tinha um problema mental. É legal você pegar, então, pessoas que têm problema mental e vender as pessoas? Então, assim, não é porque está nas escrituras que deve ser feito. Agora, existem algumas verdades absolutas e existem regras de comportamento que são básicas que elas sempre devem ser seguidas e a gente segue essas regras ou pelo menos a gente tenta seguir que são regras de limpeza, de pureza, de bondade, de compaixão. Essas coisas devem ser seguidas. Agora, mesmo elas também, às vezes, elas variam em como elas são aplicadas de acordo com o tempo, o lugar e circunstância. por exemplo, há pouquíssimo, pouquíssimo tempo aqui na Índia, as mulheres não cobriam a parte de cima do corpo. Isso aí é histórico, ninguém discute, será que era mesmo? Não, todo mundo sabe disso. As mulheres usavam dote igual os homens, basicamente. E mesmo em alguns lugares, por exemplo, no estado de Keira ou no estado de Orissa, as mulheres ainda, as mais velhas, você vê, esses dias, alguém até postou uma foto da mãe de Bhaktisidanta e ela estava até com a cabeça coberta, mas sem choli, sem a blusinha por baixo do sari. Pode ter certeza que dentro dessa comunidade, para essas pessoas, isso não tem menor assim, nossa, que absurdo e tal. Não tem, porque é normal para essas pessoas dentro dessa sociedade. porém, se alguma de nós no Brasil entrar para a dourada idade sem choli, isso vai ser um escândalo, se a gente resolver andar sem a parte de cima do corpo coberta. Então, assim, ah, mas a mãe de Bhaktisidanta andava assim, por que eu não posso? Por quê? Porque nós estamos em uma outra sociedade, a gente tem que ter bom senso de como aplicar as coisas. Então, da mesma forma, será que é necessário que a gente cubra a cabeça, que esse tipo de coisa, que também é uma questão localizada no tempo, num espaço geográfico que aquilo faz sentido e em outro já não faz, mesmo dentro da própria Índia. Então, quando a gente tenta, o que isso tem a ver com a proteção das mulheres? mulheres, né? Quando a gente tenta forçar certas atividades, comportamentos e tudo, isso é muito complicado. E, como eu falei, né? Nessa coisa das mulheres andarem atrás, andarem na frente, é uma coisa muito pequena, mas ela mostra um pensamento que tem por trás, um pensamento que foi construído e muitas vezes a gente falha em questionar, né? Como ele foi construído, por que ele foi construído e se isso realmente significa proteção, né? Porque quando você coloca uma pessoa atrás, a não ser que você esteja numa batalha, que as pessoas estejam atirando, quem está na sua frente não está te protegendo, quem está te protegendo, quem está atrás, está vendo onde você está indo, né? Então, isso é só um desses pontos, né? Que tem a ver, que eu acho que essa proteção, ela tem que estar ligada também com o tempo e o lugar onde a gente vive, né? Então, por exemplo, o que é realmente importante para a proteção da mulher nessa época em que nós vivemos, nesse contexto em que nós vivemos, nesse mundo em que nós vivemos, ou no caso de quem está na ISCOM, na ISCOM em que nós vivemos, né? O que que é essa proteção da mulher e que, a meu ver, passa muito por o que é proteger o direito da pessoa de agir segundo a sua natureza, né? Então, a gente vê que, em vários pontos das escrituras, a gente tem esse lugar da mulher sendo colocado de uma forma que, às vezes, chegou para a gente muito diferente, né? Por exemplo, um ponto que a gente sempre escuta dizer, né? É que as pessoas queriam ter filhos que fossem homens porque eles é que podem liberar a família, né? Por exemplo. Porém, quanto mais a gente vai indo lá atrás nas histórias, mais as coisas vão mudando. Porque, igual eu falei, existem os Vedas, que são atemporais, e existem os Puranas, os Itihassas, que são histórias, que estão localizadas num tempo e num espaço, né? Então, elas vão refletir também as crenças, os costumes e tudo dessas épocas na qual elas estão situadas. Então, por exemplo, a gente está aqui em Bangalore, no sul da Índia, onde tudo é banhado pelo rio Kaveri, né? Que é considerado um dos rios mais sagrados de todos, né? Ele é super considerado assim, como extremamente sagrado. Então, o Bhagavatam fala isso, várias escrituras falam sobre o Kaveri. E, uma história interessante que tem relação com isso, que foi, não sei se foi a única, pelo menos a única que eu me lembro de já ter lido sobre isso, é que a história do rei Caveira com a Gastemune. A Gastemune, ele aparece em várias coisas, em várias histórias, né? Das escrituras. Então, os dois, eles estavam fazendo austeridade porque eles queriam liberação. E eles começaram a fazer muitas austeridades e tal. E Brahma veio até eles, mas ele falou que não podia dar a liberação ali naquele momento para eles. Mas, que ele ia fazer um arranjo e que, é, que a Gastemune, ele ia receber a liberação, Caveira também ia receber a liberação, mas ele ia dar para Caveira uma filha e essa filha é que ia dar a liberação para ele. Então, a gente vê que, por exemplo, esse costume, né? A gente sabe que hoje em dia na Índia, por exemplo, é até proibido saber, né? Qual, se a criança que está para nascer se vai ser menina ou se vai ser menina porque, né? Várias, várias coisas, várias situações de aborto quando era criança e quando é um feto ainda, quando sabe que é menina, aconteceram aqui na Índia por causa disso, proibiu e tudo mais porque eles fazem questão de ter um homem, né? E um pouco vem dessa história, né? De que o homem é que vai liberar a família. E aí, no caso, então, de Caveira foi exatamente o contrário, Brahma chegou e deu a benção para ele e falou que ele ia ter essa filha que ia ser, que ia dar liberação para ele e que a Gastemune ia ter uma esposa que ia ser, assim, o ponto alto ali da vida dele. E aí, é a própria filha de Brahma que vem e ela se casa com o rei Caveira e, desculpa, ela vem com o filho do rei Caveira e ela se casa com a Gastemune, né? Que é a Loupa Mútria que depois vem a ser o Rio Caveiri porque ela se transforma em Rio, ela fez austeridade para a Brahma porque o desejo dela era de que ela pudesse beneficiar a humanidade de alguma forma. E aí, por isso, ela se tornou o Rio Caveiri que é tão sagrado e que beneficia tantas pessoas e ela é uma das pessoas que fala os Vedas, né? A Loupa Mútria ela é super conhecida assim e tudo mais. Carla Chandradi fez um comentário aqui. Uma vez, ela viu uma muçulmana brasileira defendendo não o uso do manto aqui porque não fazia sentido nesse contexto cultural pois o objetivo é não chamar atenção por conta do cabelo mas aqui cobrir o cabelo é o que te falta de manutenção. Exatamente. Eu, né, assim, tem uma coisa assim, coisa de cobrir cabelo eu realmente não gosto dessa ideia mas uma vez que eu parei eu estava vindo para a Índia eu parei em Doha e tive que ficar lá um tempo, né, que é um lugar super, ultra, mega muçulmano eu estava coincidentemente com uma tipo uma echarpe assim tipo um manto preto que eu estava usando para me cobrir porque eu fiquei com frio no avião e quando eu desci no aeroporto a primeira coisa que eu fiz foi me cobrir assim, eu achei ótimo que ele era preto eu ainda dei uma misturada com o pessoal porque é isso você se sente totalmente assim um peixe fora d'água, né, e sempre me passou muito essa essa sensação assim de de ver as devotas com a cabeça coberta de trazer uma imagem meio que assim que meio que confirma um pouco a a ideia que algumas pessoas que não são devotas que não são da ISCOM e tudo de que as mulheres da ISCOM são tipo super reprimidas e tal que assim até certo ponto até que ponto a gente tem que se preocupar com certas coisas também mas e assim se a pessoa se sente à vontade cobrindo a cabeça vai lá e cobre, né mas pra quem não se sente à vontade eu acho bem complicado porque é isso você acaba chamando mais atenção ainda e vira uma coisa assim super estranha assim e muitas vezes uma necessidade de afirmar uma característica de de ser associado a questão de se cobrir com a castidade com tudo né e que será que tem algum motivo às vezes pra gente querer tanto afirmar olha gente olha como é que eu sou caça vocês estão vendo eu sou caça assim será que tem alguma coisa dentro da gente né que tá tendo essa necessidade de expressar isso né dessa forma pras pessoas também é interessante pensar né porque isso se a gente realmente se sente à vontade se a gente não se sente à vontade por que que a gente tá fazendo isso por que que a gente é começa a aceitar certas posições né igual eu falei é eu eu não sei acho que hoje em dia isso já mudou bastante mas assim eu me lembro quando eu comecei quando eu comecei não um pouco depois até bem depois ainda é de ir no templo e tudo é de às vezes você ter que insistir com as devotas pra sentarem mais na frente na hora de uma aula né e elas ficarem lá atrás assim e tal que eu entendo isso também mas é isso a gente tem que começar a questionar assim por que será que que acontece isso né eu acho que hoje em dia não sei se isso ainda acontece mas eu vi isso acontecer várias vezes assim quando em BH vi isso acontecer em Nova Gokula em vários lugares assim que eu fui que eu viajei no Brasil inteiro que eu vi essa dificuldade às vezes das devotas porque é aquilo que eu falei né a gente aprende que é legal ser de uma determinada forma e todo mundo quer ser bom né assim pelo menos acredito todo mundo quer ser bom todo mundo quer se encaixar todo mundo quer ser aceito todo mundo quer ser visto com bons olhos dentro do grupo onde tá então se você tá num grupo em que o bonito é você ser casta e ser tímida e ser casta e tímida quer dizer que você se cobre que você senta lá atrás que você não fala é muito normal você começar a reproduzir essa atitude né porque você quer ser aceito pelo grupo você quer ser bom né mas o Rama fala que um véu um pedaço de pano que nada disso é é a castidade de uma mulher né que a castidade ela é a atitude né e não e ela quer a proteção realmente de uma mulher e não um pedaço de pano então fica a dica de Rama das mulheres e é bem é bem interessante isso porque quando a gente fala né nessa questão de castidade por exemplo que também é um assunto que sempre é muito associado é duas palavras que eu sempre vejo associado a mulher e a natureza feminina e tudo que é castidade e timidez né e se a gente for ver nas qualidades de Krishna que são listadas uma das no Nectar da Devoção uma das no Bhakti Rassama tá assim do mesmo no grandão que é aquele calhar massa assim dois volumes desse tamanho não no resumo de preocupada talvez tenha também mas eu não lembro mas no original que é o grandão o completo é e em outras escrituras também que falam das qualidades de Krishna uma das qualidades de Krishna é que ele é muito tímido né então essa essa qualidade da timidez e tal não sei o que que é sempre associada à natureza feminina ela também está em Krishna então não não é só uma qualidade feminina na verdade né e e que é tão né louvado assim a castidade e a timidez e com relação a castidade é lendo o Bhagavatam a gente vê que por exemplo no no capítulo 4 do Bhagavatam no segundo canto quando começa a logo no inicinho dele quando está falando sobre as qualidades de Maharaj Parikshit é uma das qualidades que que fala a qualidade que se foca lá é que Maharaj Parikshit é casto essa palavra tem inclusive no sânscrito e preocupada também traduz da mesma forma e depois ele ainda explica no significado que essa castidade que é tão falada né ali nas escrituras que é falado de Maharaj Parikshit é que ele é totalmente fiel a Krishna né que ele ele é totalmente ele tem fé completa em Krishna então o conceito de castidade que a gente tem ali na escritura é isso é uma pessoa que é totalmente fiel que é fiel a quem que é fiel a Krishna né até porque se você é fiel a Krishna você resolveu todos os outros problemas da sua vida né porque você vai fazer tudo que agrada a Krishna e aí você vai desenvolver e vai manifestar todas as boas qualidades automaticamente e por outro lado em alguns momentos por exemplo é um momento que me chamou atenção no Bhagavatam é no canto 1 no capítulo 13 quando é tá falando sobre Gandhari né e Gandhari é preocupada vai dar o a tradução palavra por palavra falando que Gandhari é uma mulher muito casta e depois ele vai falar no significado que ela é um exemplo de aceta né que a gente pode ver isso porque ela manifesta qualidades incríveis no caráter dela nas situações mais difíceis e que isso é uma característica de uma pessoa com aceta um grande aceta só que é interessante a gente observar que embora o Prabhupada tenha traduzido como casta nesse momento do Bhagavatam no sânscrito a palavra que está usando para qualificar Gandhari ao contrário de Maharasparikshir que é sá que é casto mesmo para Gandhari a palavra em sânscrito é sádui que é o que? o feminino de sáduo ela é um sáduo né então a gente vê como é que essas duas palavras às vezes elas são usadas uma no lugar da outra embora a partir do momento que a gente entenda o que ela realmente quer dizer no nosso caso como o nosso Jagadbura Prabhupada e foi ele que deu os significados a gente começa a entender como que essa castidade na verdade ela está relacionada antes de mais nada com a a fidelidade a Krishna né isso não quer dizer que o outro tipo de castidade que a gente sabe de ser fiel no mundo material não deu a acontecer na verdade é uma coisa natural como eu falei né se você é fiel a Krishna naturalmente você vai desenvolver todas as boas qualidades então é lógico que você vai refletir isso em todas as suas outras relações aqui né que você é fiel com Krishna e você trai todo mundo que você é legal com Krishna e você é tipo uma pessoa péssima com todo mundo não funciona dessa forma como a gente já sabe né mas é interessante a gente ver então nessa questão da proteção indo pelo lado da natureza da pessoa como que a gente tem essas essas personalidades femininas nas escrituras nas histórias né e como que elas aparecem manifestando diversas qualidades né como no caso aqui da da Gandhari que é que é dito que ela é uma grande aceta e em vários outros também né Kunti também ela vai com o marido pra floresta e depois ela e Gandhari também ela acaba indo pra floresta de novo a Kalachandri comentou aqui também que no Bhagavata quando fala-se de castidade de Kunti também explicado dessa forma ela é muito casta por ser extremamente fiel e devotada ao senhor exatamente né assim como Maharaj Parikshita assim como várias outras personalidades e que muitas vezes é uma uma qualidade uma característica que é muito associada às mulheres né que é a castidade das mulheres e tudo é claro que ela é muito importante mas ela é muito importante pra todo mundo tanto é que de todas as qualidades milhões de qualidades que a gente poderia falar de Maharaj Parikshita eles ressaltam exatamente essa qualidade que ela é a maior de todas porque quando uma pessoa ela é extremamente fiel e devotada ela automaticamente vai vai ter todas vai manifestar todas as outras boas qualidades também e aí com relação a sociedade como um todo a gente tem a explicação no Bhagavata e no Mahabharata também como que a duração de vida de todas as pessoas que estavam ali envolvidas na batalha de Kurukshetra como que a duração de vida dessas pessoas diminuiu pela forma como essas pessoas trataram Draupadi né então a gente sabe que em várias escrituras a gente vê isso né e mesmo no próprio Mano Samhita também é colocado isso o Mano Samhita então é um caso à parte que um dia tinha que ter uma live só sobre o Mano Samhita porque ele é super mal interpretado e ele é super mal citado também porque cita-se algumas partes específicas do Mano Samhita que são tipo aquelas que a gente menos devia citar e elas são citadas fora do contexto então acaba que fica parecendo que o Mano Samhita é um negócio super terrível assim com as mulheres e tal que não é bem assim porque tem todo o resto do Mano Samhita que o pessoal não costuma citar que vai falar várias outras coisas mas uma das coisas que se fala é que aonde as mulheres são louvadas glorificadas mantidas felizes e etc ali toda a sociedade prospera toda a família prospera e onde as mulheres estão infelizes não existe não tem como prosperar Nathadi falou obrigada dando bênçãos obrigada estou precisando Nathadi por favor podem mandar as bênçãos que são muito bem-vindas e aí aqui mandou Dari esposa de Hrânia que também é considerada casta por seu caráter assim como um homem segue grandes personalidades como Brahma e Nara uma mulher deve seguir um caminho da mulher ideal como cadê como Cita mandou Dari Hidralpadi exatamente e quando a gente vê essas pessoas essas grandes mulheres elas não eram mulheres que não tinham voz nenhuma ou que não dava opinião nenhuma e é muito interessante essa história eu não posso deixar de falar dela porque é uma história que eu acho que ela quebra com eu não vou dizer todos porque a gente tem muitos conceitos errados na nossa cabeça a respeito do que é a cultura original da Índia a cultura védica mas ela acaba com muitos muitas das ideias que a gente tem a respeito da cultura indiana védica que é a história de quando está quando Parvati quando ela ainda nem ela ainda estava na sua primeira forma lá ela é casada com Shiva e ela quer ir para o sacrifício que o pai dela Daksha está fazendo e é muito interessante porque na verdade se a gente quiser ver muita coisa a respeito das relações e do lugar da mulher e tudo a gente pode analisar bastante Shiva e Parvati porque é sempre um bom exemplo mas essa história ela é bem interessante porque Daksha ele desrespeita Shiva todo mundo deve lembrar dessa história porque ela está no Bagel também e ele desrespeita Shiva e por causa disso ele vai lá e faz o sacrifício ele também nem convida Shiva e tudo mais e aí ele vai fazer o sacrifício e ela fica sabendo e ela quer ir e ela fala com Shiva que ela vai e Shiva não concorda ele não concorda dela ir ele não acha que é uma boa ideia ele sabe que vai dar errado ele está certo inclusive o que não é uma coisa que sempre acontece nas histórias védicas porque se a gente olhar igual a Guitamita falou aqui Mandodari quer dizer eu não sei quem que digitou a Guitamita mas eu não sei nem se é ela mas a Mandodari quem que estava certa ela ou o marido ela Gandhari todo mundo sabe que a Gandhari foi super contra a batalha de Kurukshetra por ela o reino tinha que ser dividido em dois e tinha que dar uma parte para os pândavas inclusive ela é bem pesada com o marido com os filhos ela acusa eles de serem assassinos e fala vocês estão errados vocês estão fazendo está errado ela não concorda do início ao fim com a atitude deles ela sabe que está errada se tivessem escutado ela a história tinha sido outra a mesma coisa com a Mandoda a mesma coisa com várias mulheres dentro das histórias védicas que se os maridos tivessem escutado a mulher não tinha dado problema e não só nas histórias védicas né gente então a gente sabe que isso acontece agora essa história é interessante porque nesse caso realmente Shiva está certo Shiva está certo e ele dá a opinião para Sati para ela não ir para ela não ir para o sacrifício de Daksha para ela não ir no sacrifício do pai dela e aí ela vai falar sobre essa questão da relação da família e tudo do pai e tudo mais ela sempre vai ser parte da família independente de qualquer coisa ela acaba insistindo ela acaba indo e como a gente já sabe a história dá errado dá bastante errado ela inclusive acaba botando fogo ali misticamente no seu próprio corpo porque ela se nega a continuar com o corpo que veio de Daksha por ele ser um grande ofensor e tudo mais então assim ela morreu por causa disso de certa forma ainda que voluntariamente e aí a gente pode se perguntar então se Shiva já sabia e ele estava certo e ela estava errada ele não deveria ter impedido ela de bom se ele quisesse ele poderia ter feito isso mas ele não fez então a gente ainda que se a pessoa achar que que ela é mais inteligente do que a mulher ou que ela sabe melhor ou que ela está certa ou que não sei o que ainda assim Krishna deu o livre-arbítrio para a gente então quem é qualquer outra pessoa para tirar então a proteção ela nunca vem pela força ela nunca vem obrigando de alguma maneira seja por uma questão física seja numa questão psicológica seja por qualquer tipo de força de coerção ela nunca é dessa forma que ela deve ser feita a proteção até porque a única pessoa que realmente protege a gente é Christian como nós temos o exemplo de Draupadi mais uma vez o homem que por exemplo ele está na posição de marido ele acha que ele é o grande protetor da mulher ele está muito enganado a gente vê que Draupadi ela tinha cinco maridos super qualificados e quando ela precisou nenhum deles pode proteger ela inclusive um deles apostou ela então não adiantou nada e a gente sabe que essa história ela vem muito para contar isso no final das contas é Krishna que protege Draupadi e ele que é o grande protetor é claro que a gente sempre que a gente está em uma oposição por exemplo a mãe ela não protege o filho quem protege é Krishna mas a gente sempre tenta se colocar como um instrumento de Krishna para que essa proteção possa ser feita também através de nós quando a gente tiver a capacidade de fazer isso só que é isso isso sempre tem que se dar de uma forma humilde entendendo o nosso lugar e nunca pela força seja física psicológica ou qualquer tipo de chantagem qualquer coisa desse tipo Guitamita colocou aqui que Satyavati também pede a Bhishma que se case para proteger a população e prevenir a ascensão dos seis astros e ele não atende apegado ao voto se considerando o Dharma e ela estava certa é exatamente embora Bhishma também ele tenha ele já meio que sabe de certa forma o que está por vir pelo menos até certo ponto porque ele também não era uma personalidade comum mas e a gente sabe que muito do que aconteceu ali mesmo esse apego dele ao voto dele também tem uma parte da coisa que é um arranjo e um trato que ele tinha com Krishna para que depois ele pudesse lutar com Krishna na batalha de Kurukshetra mas ainda assim pelo menos numa primeira instância ela estava certa nesse caso e enfim depois tem toda a treta lá que acontece também quando ele não quer se casar depois dele raptar as três princesas então ele continua se recusando a casar o que acaba dando problema também dando problema não só porque depois os reis ásuras ascenderam ao trono como você falou mas também porque a amba acaba sendo a causa da morte dele depois como a gente sabe então são vários pontos em que a gente pode ver isso como que em muitos momentos das escrituras as mulheres acabam dando várias instruções e que muitas vezes elas não são seguidas e aí acaba dando problema porque mais uma vez Krishna ele fala que ele manifesta essa inteligência esse discernimento muitas vezes através das mulheres então isso é um ponto que a gente sempre tem que considerar eu já vi muitas pessoas reproduzindo assim o discurso de assim eu sou só mulher eu não sou muito inteligente por incrível que pareça e isso vai contra as nossas escrituras porque das mulheres eu sou a inteligência e Krishna fala então mais uma vez a gente permitir que a pessoa não só permitir mas facilitar que a pessoa possa fazer aquilo que é da natureza dela e no momento em que ela está respeitar que a pessoa tome suas decisões mesmo nesse caso que eu falei de Shiva que ele estava certo mas ainda assim ele respeitou a decisão de ir até o o evento lá do sacrifício do pai dela e tudo mais que isso é extremamente importante né que proteger não é prender não é falar para a pessoa como ela tem que agir né e essa ideia que a gente tem que a gente também se prende muitas vezes a gente muitas vezes abafa a nossa natureza porque a gente acha que a gente tem que fazer outra coisa como mulher né e aí entra muito nisso que foi citado aqui hoje né de que a gente tem que seguir exemplo dessas grandes mulheres né por exemplo Ganga ela é uma grande mulher também né ela é indiscutivelmente e quando ela casa com Shantano por exemplo né no Marabarata a gente tem essa história que ela ela matava todos os filhos que nasciam né porque tem uma história antes disso né que eram praticamente semideuses eles estavam entre os semideuses e os seres humanos que teve toda uma história teve todo um passatempo que eu não vou entrar nele porque é grande então né o tempo já meio que acabou mas assim ela vem pra terra ela continua sabendo que ela é Ganga Shantano não sabe que ela é Ganga e até tem uma história que eu falei na última live que eu fiz também sobre esse mesmo assunto que ela vem pra terra e Shantano vem pra terra embora ele também fosse um um habitante dos planetas celestiais porque ele olha pra Ganga com olhos assim desejosos né quando ela chega na Assembleia dos Deuses e bate um ventinho e a roupa dela tipo deixa tudo à mostra e aí o que que acontece gente mas pra proteção de Ganga ela não deveria estar coberta da cabeça aos pés não pra proteção de Ganga ela tava em um lugar onde os homens eram educados então naturalmente ela podia estar como fosse que eles nem iam olhar pra ela eles iam ter respeito que foi exatamente o que aconteceu quando a roupa dela saiu voando por causa do vento todos os homens viraram o rosto e não olharam né menos Shantano que ficou babando ali em Ganga e a questão é que ela ah que bom a Guitana tá falando que as lives normalmente são de uma hora e meia que bom porque eu fico até traumatizada que eu sempre passo adorar as coisas aí eu fico assim gente só ninguém nunca mais me chamar pra fazer live nenhum porque eu sempre passo mas que bom que as lives estão sendo maiores então que eu posso falar um pouquinho mais aí então quando a roupa dela começa a esvoar sai todos os homens todas as divindades que estão lá nos planos celestiais eles respeitosamente viram o rosto né porque primeiro Ganga como uma mulher divina né de qualidades divinas ela não ia se sentir à vontade com as pessoas olhando pra ela né ela não tinha a intenção de que as pessoas ficassem olhando pra ela e os homens que estavam lá como homens divinos e educados e cavaleiros e tudo eles também não tinham intenção de se aproveitar da situação que tinha surgido com o ventinho que bateu na roupa dela então automaticamente todos eles viraram o rosto exceto o Shanta que ficou lá babando e Ganga também na verdade deu uma olhadinha pra ele e aí rolou uma troca de olhares naquele momento e aí eles foram amaldiçoados por causa disso porque isso não é atitude eles não estavam ali pra isso não era o momento né gente não era não foi apropriado e aí então eles tem que descer pra terra eles são amaldiçoados a descer pra terra só que Ganga é Ganga então ela continua sabendo que ela é Ganga Shanta ele recebe também uma uma bençãozinha porque ele era uma pessoa super piedosa e tudo mais foi só uma escorregada que ele deu ali na hora né mas isso não tira todos os méritos que ele teve ele não foi cancelado por causa disso Ganga também não sabe porque até nos planetas celestiais as pessoas cometem erros né então uma coisa né a pessoa cometeu um erro é e que muitas vezes ela pode errar né em alguma coisa ela pode defender uma coisa em um momento ela fazer alguma coisa que vai contra tudo aquilo que ela defende né quem nunca é mas tudo aquilo que ela tem de bom e que ela fez de bom não deixa de ter valor por causa daquilo que é diferente de uma pessoa que não tem caráter que repetidamente comete o mesmo erro ou que defende uma ideia mas que constantemente tem uma outra atitude tá defendendo aquela ideia só como é sei lá como uma defesa ou como uma forma de chamar a atenção ou de fingir que é muito bom né de uma maneira hipócrita e tudo mais então no caso ali não era o caso nem de Ganga nem de Shantano eles eram personalidades divinas né e tinham muitos méritos e eles deram uma escorregada ali né então só que claro Ganga tá numa posição muito mais elevada e por isso Shantano ele é amaldiçoado pra vir pra terra porém ele pode escolher aonde que ele vai vir em qual dinastia que ele vai vir e tudo mais e quando e como e tudo e aí ele escolhe vir nessa dinastia que depois né vai vir Bisma e que vão vir os Pandavas e tudo mais e Ganga ela também tem que descer pra terra mas ela ela não deixa de ser Ganga ela não esquece que ela é Ganga ela não tem que passar porque Shantano ele vem mas ele esquece né de quem ele é ele não sabe que isso tudo aconteceu que essa história toda aconteceu e tudo mais mas Ganga ela não ela não perde a memória ela não se torna outra pessoa ela simplesmente vem aqui por um tempinho só né curto e bom e aí acontece toda uma história não sei se vocês se lembram de dos irmãos que estavam lá que vão roubar uma vaca do sábio que é uma camadena uma vaca que satisfaz todos os desejos e tudo mais e aí eles tem a excelente ideia de roubar a vaca do sábio aquela ideia boa que a pessoa tem né e por causa disso eles são amaldiçoados a nascer na terra porque eles não estavam com uma tendo uma uma atitude digna né da posição que eles estavam né de seres habitantes dos planos celestiais e aí eles são obrigados a vir para a terra e todos eles e todos eles são amaldiçoados a vir para a terra porém eles pedem perdão para o sábio e tal nossa a gente não queria te ofender e tudo mais e eles são perdoados mas assim quando um sábio dá a palavra dele a palavra dele tem que se cumprir né então ele fala tudo bem vocês vão para a terra vocês nascem lá e já são liberados já podem sair desse corpo de ser humano na terra mas vocês vão ter que nascer lá mas vocês nascem e já morrem mas você que é o mais velho que foi quem realmente foi lá e roubou a vaca você não você vai ficar lá um bom tempo e esse é Bhishma né por isso que ele fica aqui tanto tempo e e aí Ganga vê ela passa né e vê os irmãos lá lamentando e tudo mais e e aí ela fica com dó deles e pergunta o que aconteceu eles contam o que aconteceu e tudo mais eu tenho uma propaganda eu tenho uma série sobre o Mahabharata que eu conto em detalhes essa história lá no meu canal do youtube se alguém quiser os detalhezinhos todos mas basicamente resumindo é isso ela ela vai e ela fica sabendo que esses meninos vão ter que nascer e já morrer ela se prontifica a ajudar ela fala tudo bem eu posso ser a mãe de vocês e aí os meninos ficam super aliviados eles pedem isso pra ela porque eles não querem nascer no ventre de uma mulher humana porque eles acham que vai ser muita queda muita contaminação pra eles então eles são seres celestiais divinos eles não querem nascer numa mãe humana e aí eles pedem pra Ganga pra fazer isso e ela aceita né e aí quando ela vem e se casa né chanta no vela fica apaixonada na mesma hora e tudo mais né pra continuar a historinha que eles tiveram nos planetas celestiais ele pede pra casar com ela ela casa com ele mas ela coloca uma condição e a condição dela é que ele nunca pode questionar absolutamente nada do que ela faça e ele aceita né ele tá todo apaixonado ele aceita e aí quando ele tem o primeiro filho ele fica super feliz porque ele é rei ou seja pra ele ter um filho é mais importante que pra maioria de nós mortais porque pra ele não é simplesmente o filho dele é um herdeiro né então pra um rei isso é muito importante chanta no ele era tipo o imperador de tudo então pra ele era muito importante e aí quando ele tá todo feliz porque ele teve um filho e tal não sei o que ganga vai e afoga o menino no ganges e ele fica completamente chocado com aquela situação e ele não pode sequer pedir satisfação de porque que ela tá fazendo aquilo então essa ideia da da mulher védica né que é que ela só obedece que o marido faz e desfaz manda e desmanda e que etc a gente vê que não é bem assim né quando a gente vai lendo as escrituras e como eu falei quanto mais lá atrás a gente for mais a gente vai ver esse tipo de situação quanto mais a gente vai lendo histórias mais recentes mais a mulher vai perdendo esse lugar isso é um fato mesmo por exemplo quando Krishna vem no planeta quando a batalha de Kurukshetra acontece tudo mais o que ele fala nossa gente o Dharma tá bombando não ele fala eu vim pra falar esse conhecimento de novo porque esse conhecimento espiritual ele já foi perdido a sucessão discipular ela foi interrompida então essa ciência do conhecimento espiritual como ela é parece ter se perdido é isso que ele diz pra Ajna então quando Krishna vem a gente vê que a situação já tá bastante diferente né por exemplo se ele compara com relação ao que a gente tem no Uramayana né é bem diferente por exemplo no Uramayana qual que é todo o problema ali que acontece que o Irã é exilado e tudo mais por quê porque da Sharata ele deve uma pra Kaiquei que é uma das três esposas dele né e por que que ele deve pra Kaiquei ele tinha prometido pra ela que ele ia satisfazer ele ia dar duas bênçãos dois desejos dela ele ia satisfazer o que ela quisesse e aí ela fala a típica coisa que se fala nessas histórias védicas que ele já sabe que depois vai dar problema né quando for a hora eu te peço aí sempre que a pessoa fala isso pode esperar que depois lá vem problema então ela fala exatamente isso né quando ele fala que vai dar duas satisfazer dois desejos dela ela fala quanto for a hora eu te peço então e aí depois ela vai quando o Rama tá pra ser coroado e ela pede pra ele ser pra ele não ser coroado né pra Bharata que é o filho dela ser coroado no lugar e a segunda coisa que ela pede pra Rama ser exilado então mas por que que Dasharata prometeu essas coisas pra ela porque Kaiquei salvou Dasharata no campo de batalha né então como que ela salvou jogando flores orando por ele não ela salvou porque ela estava no campo de batalha por quê porque ela era de uma família kishátria né então mais uma vez a ideia de que vedicamente existe uma natureza feminina ou um dharma feminino que todas as mulheres são iguais que todas tem a mesma natureza que não importa se a mulher é brâmana kishátria e que todas elas aprendiam a fazer a mesma coisa que era cozinhar e lavar roupa e limpar o chão e pronto não é verdade simplesmente quando a gente olha como eu falei quanto mais lá atrás a gente vai nas escrituras né na época mais antiga quanto mais lá atrás a gente vê mas a gente vê esses exemplos né então por exemplo Kaikei como ela era de uma família de kishátria ela foi treinada como kishátria né ela aprendeu a lutar ela ela aprendeu a as artes todas da guerra né ela aprendeu todas as coisas que qualquer homem kishátria aprendia depois quando a gente está já na época do Mahabharata e na época que tem a batalha de Kurukshetra a gente já vê uma outra situação né por exemplo a gente não vê que as né pelo menos assim nas escrituras que eu tive acesso até hoje eu não vi nenhuma delas falando é dessas dessas mulheres né tipo Kunti ou Draupadi ou qualquer uma delas ter esse treinamento de guerra né como kishátria e tudo mais então se alguém souber de alguma por favor me conte aqui mas eu nunca vi né se isso aconteceu ficou meio escondido ali na história porque nunca se falou nada sobre isso inclusive Kunti ela tem um discurso ah eu sou apenas uma mulher e tal eu não sei de nada né então ou mesmo na história de Krishna quando ele vai ele manda lá os meninos pedirem comida para os brahmanas os brahmanas estão todos ocupados fazendo grandes sacrifícios e as mulheres não as mulheres estão só em casa né cozinhando e tudo e fala lá que elas eram mais simples que elas não tinham todo aquele conhecimento lá que os maridos tinham e que por isso eles estavam todos inflados né isso também a gente vê então que ali na época de Krishna talvez a coisa já tivesse mudado um pouco né enquanto que quando a gente vai lá mais lá atrás tipo no Uramayana por exemplo a gente tem as mulheres sendo treinadas como kshatras a gente tem as mulheres sendo treinadas como brâmanes né fazendo sacrifícios indo para a floresta embora até na época de Krishna isso pelo menos as partes delas irem para a floresta fazer austeridade e tudo mais existia né por exemplo quando a Kunti vai abandonar o corpo ela vai para a floresta né para fazer austeridade vai a Kunti e a Gandhari as duas vão para a floresta a Kunti fazia altíssimas penitências ela comia a cada 30 dias só e ela acaba depois morrendo ali no fogo na floresta assim que ela abandona o corpo então a história também de que assim os homens ficam vão e tomam sanear se vão para a floresta vão fazer qualquer coisa as mulheres ficam em casa com os filhos tomando conta não é bem assim né a gente vê nesse exemplo nesses exemplos por exemplo de que não era assim que acontecia aí a Kala Chandridi falou que a Tiara Deva fala que Subada era exímia quadrigária então talvez ainda tivesse naquela época pelo menos algum treinamento né como o Chatra o que é ótimo uma coisa que não tinha se perdido totalmente então ainda mas é isso a gente vê quanto mais lá atrás mais fácil da gente ver como as mulheres estavam numa outra posição e que isso foi mudando né com o passar do tempo Kalilga foi chegando e tal a coisa foi ficando cada vez pior mas mais antigamente e nisso aí a gente pode ver assim o quão mais antigamente era né que nos Vedas por exemplo a gente tem que os Vedas são falados por rishis por pessoas que são chamadas videntes literalmente são os que vêm aqueles que viram a verdade aqueles que viram o conhecimento e passaram esse conhecimento para as pessoas aqui né então os Vedas eles não tem exatamente um autor mas eles chegaram até nós através desses videntes que tiveram acesso a esse conhecimento e os Vedas são falados não apenas por videntes homens mas por videntes mulheres né então a gente vê que normal né as mulheres falarem e assim é isso as mulheres tinham todo esse treinamento elas falavam conhecimento espiritual a gente sabe que elas faziam sacrifícios de fogo né a gente tem esses exemplos dessas rainhas mesmo fazendo sacrifícios enquanto que por exemplo no caso de Rama a gente sabe que Rama em determinado momento ele seguiu uma situação super difícil porque ele ele tava né na floresta sozinho exilado Sita tinha sido raptada e ele queria fazer um sacrifício ele é foi ele tava na floresta nessa época ou foi depois dele voltar não ele tava na floresta ele queria fazer um sacrifício bom enfim o que importa é que ele queria fazer o sacrifício e Sita não tava com ele e ele tinha feito não acho que nessa época ele já tinha voltado e era depois que Sita tinha ido embora mas enfim ele tinha Sita não tava com ele ele precisava fazer um sacrifício e ele não podia porque ele não tinha esposa com ele e sem a esposa ele não poderia fazer sacrifício né é uma regrinha básica védica de que o homem não pode fazer sacrifício sem a mulher é é dito que se o homem faz sacrifício se ele faz qualquer atividade religiosa do Dharma e tudo se ele vai para lugares de peregrinação e tudo sem a sua esposa ele não tem os benefícios né dessas atividades ele sempre tem que estar com a esposa pra ele poder fazer isso então até falei isso no dia que a gente fez uma live falando sobre Shiva que eu tava comentando que por exemplo num único lugar do mundo desse mundo pelo menos aonde se faz todo o processo de adoração segundo os Vedas com todas as oferendas todos os dias em todo o padrão e tudo mais é na cidade de Tidambara e lá os meninos eles são treinados desde criança pra poder adorar a deidade e tudo mais os que são da família né dos Dijkstra que são os Brahms que vem lá mas eles eles entram no altar eles são treinados mas eles não podem tocar na deidade enquanto eles não se casam então só depois que ele casa que ele pode tocar na deidade e a gente tem uma uma dica disso nos nomes né quando a gente assina por exemplo Fulaninho Das Brahmachari não sei quem Maharaj não sei quem Swami e quando o homem se casa ele é o que? não sei o que não sei o que lá Adhikari não é assim que a gente assina? o que significa Adhikari 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 é aquele que tem o direito a fazer alguma coisa é aquele que adquiriu a qualificação pra poder fazer uma coisa e Adhikari é assinado por aqueles homens que são casados então o homem quando ele se casa porque ele tem essa energia feminina ali junto dele ele tem essa autorização pra realizar sacrifícios védicos e não quando ele não tem né por isso que tradicionalmente os saniaces e tudo eles e bramachares eles não faziam sacrifício né e tudo mais só os os homens casados e aí então o rama fica numa situação difícil porque ele tava sem cita ele precisava fazer o sacrifício e ele tinha feito um voto de que ele não se casaria com outra mulher porque a pessoa falou assim ah então casa com alguém porque aí você vai ter uma mulher de seu lado você vai poder fazer o sacrifício só que ele tinha feito esse voto né então ele não podia fazer isso e aí ele vai e manda fazer uma estátua uma murti na verdade uma deidade de cita e ela fica do lado dele pra que ele possa então fazer o sacrifício né então a gente vê que a posição das mulheres ela é muito diferente às vezes daquilo que chegou pra gente do que ela ela é do que ela do que ela deveria ser né inclusive toda a história duramayana se a gente pensar por exemplo ah a mulher tem que ser sempre protegida pelo marido ou pelo filho ou pelo pai ou por não sei quem é todas as pessoas tem a obrigação de proteger as mulheres os brahmanas as crianças e os idosos a sociedade tem a obrigação de proteger por quê? porque as mulheres são menos inteligentes porque elas são fraquinhas e não dão conta? não por isso mas porque elas são importantes porque as mulheres a gente pode ver em todas as sociedades normalmente são as mulheres que mantêm a tradição né aqui mesmo no sul da Índia aqui no sul da Índia é um pouco diferente os homens também mantêm muita tradição mas assim no norte da Índia principalmente se você olhar por exemplo todos os homens estão de calça todas as mulheres estão de sari é lógico que é um aspecto externo mas assim é só pra dar um exemplo a maioria das pessoas que eu conheci aqui por exemplo que não são vegetarianas os homens não são vegetarianos as mulheres são os homens às vezes não vão não frequentam muito o templo ou não tem um hábito de de fazer orações recitar os enos védicos e tudo as mulheres tem são todos? não, lógico que não mas no geral na sociedade a gente vê que as mulheres elas tendem muito mais a seguir a tradição a manter a tradição né então por isso é tão importante o lugar das mulheres e normalmente as crianças elas têm mais contato com a mãe do que com o pai pelo menos quando são muito pequenas por questões óbvias porque a criança vai mamar na mãe e etc e enfim tá dentro do corpo da mãe também e aí tudo que a mãe ouvir tudo que ela falar tudo que ela fizer também impacta sobre a criança então assim a posição da mulher ela é muito muito importante pra toda a sociedade então a mulher ela não deve nunca ficar em ansiedade a obrigação dos homens é não deixar as mulheres em ansiedade o que não quer dizer que a mulher não vai trabalhar que a mulher não vai estudar que a mulher não vai ter a vida dela que ela vai fazer as coisas dela mas a obrigação da proteção que o homem tem que dar pra mulher quando ele é pai dela quando ele é filho dela quando ele é marido dela quando ele é qualquer coisa dela é não deixar a mulher em ansiedade pra que ela possa fazer aquilo que ela tem que fazer basicamente é isso da mesma forma como os brahmanas tem que ser protegidos eles não devem ficar em ansiedade por exemplo como eles vão se manter como que eles vão fazer isso como que eles vão fazer aquilo porque eles tem uma coisa muito importante na sociedade um papel muito importante de dar conhecimento pras pessoas de realizar sacrifícios de fazer uma série de coisas então essas classes da sociedade elas nunca devem ser colocadas em ansiedade elas tem que ficar tranquilas pra fazer o que elas tem que fazer porque elas tem um nível de importância muito grande na manutenção da sociedade as crianças porque são o futuro da sociedade as vacas porque sem elas a gente não tem leite a gente não tem guia a gente não tem como fazer sacrifício os idosos porque eles tem não só o conhecimento teórico das coisas mas eles tem experiência de vida porque muitas vezes você precisa usar o seu discernimento você tem que ter estrada para você saber como você aplica aquele conhecimento os brâmanas porque eles vão direcionar a sociedade eles tem conhecimento eles tem o discernimento eles estão ali para isso e as mulheres porque elas de certa forma sustentam a sociedade tem uma uma mulher daqui da Índia Vandana Shiva é muito interessante como ela fala que a nossa sociedade patriarcal e capitalista como que ela foi indo por um lado muito louco muito errado de que os homens começaram a fazer tudo aquilo que era considerado importante guerra domínio produção industrial sucesso e etc e foram deixando para as mulheres aquelas coisas que eles consideravam menos importantes cuidar da casa cozinhar criar as crianças e na verdade se a gente for pensar o que realmente importa na sociedade você pode dominar o mundo inteiro você não tem comida não vai adiantar nada se as crianças não são bem criadas bem educadas que caos que vai ser esse mundo se a gente não tem limpeza se a gente não está num lugar limpo num lugar que tem um mínimo de organização você não consegue fazer nada então na verdade todas essas coisas que sempre foram extremamente importantes elas foram sendo deixadas para as mulheres e colocadas como coisas menos importantes mas que na verdade essas coisas sustentam a sociedade são a base da sociedade muito embora é claro isso também seja uma coisa que foi como estou falando foi acontecendo na sociedade não que essas coisas necessariamente sejam tarefas das mulheres por exemplo dentro dos hinos védicos de casamento quando um homem e uma mulher se casam um dos votos que o homem faz estou falando de um dos ritos porque também são diferentes dependendo do lugar daqui da Índia você tem procedimentos diferentes para casamento mas um deles tem esse voto que o marido fala em uma das coisas que tem que ser recitadas no casamento de que ele vai ele vai compartilhar com a mulher todas as tarefas domésticas então isso não é uma coisa que foi inventada agora uma coisa da mulher moderna que se corrompeu por causa da sociedade porque antes a mulher era assim então já existia essa ideia nos Vedas ou seja mais antigo do que qualquer coisa antiga que a gente possa pensar que existia essa divisão de tarefas então quando a gente vai vendo a base mesmo da sociedade védica como as coisas eram bem antigamente a gente vê o tanto que algumas lutas que a gente tem agora e algumas coisas que a gente acredita agora que a gente tem buscado de liberdade de proteção de respeito de uma sociedade mais justa para as mulheres e tudo mais onde as mulheres simplesmente possam fazer o que tem que fazer realizar as coisas de acordo com a sua natureza etc como é que essas coisas todas já estão presentes dentro da cultura antiga que ainda tem resquícios dela aqui na Índia e que todas as outras coisas que a gente foi vendo que foi se transformando e tudo foi algo que aconteceu com o passar do tempo com as influências que vieram de fora mas que originalmente dentro da cultura da Índia você já tem todas essas coisas o problema é que a gente conhece muito pouco da história das coisas a gente normalmente lê muito pouco a gente procura saber muito pouco e muitas vezes a gente vê as coisas por um ângulo só então a gente precisa começar a conhecer a nossa história e quando eu falo a nossa história eu falo assim da história da humanidade que está dentro dos Vedas que está dentro desses Puranas e tudo e com discernimento a gente precisa começar a entender isso e a gente vai ver como é que por exemplo a gente ser dessa época desse tempo mulheres e homens modernos e tudo e ter certas buscas e querer certos lugares e exigir certos direitos e cobrar certas atitudes que isso não é de forma alguma embora algumas pessoas que defendam o Varnashram e não sei o que e o lugar da mulher que antes a mulher era isso e que a mulher fazia aquilo e que a mulher só ficava em casa e que ela se cobria e que ela não dava opinião e que era o marido que estudava que saia que fazia as coisas e a mulher obedecia porque ela era muito boazinha que essas coisas na verdade não estão na nossa cultura védica na nossa cultura tradicional mesmo antiga essas coisas simplesmente não estão lá né mesmo no Mano Samhita que também não é ele não traz tipo uma verdade absoluta atemporal e tudo mais porque o próprio Mano Samhita termina falando se alguma coisa não é aceita na sociedade alguma das coisas que estão aqui então essas coisas devem ser mudadas porque o que eu estou falando aqui está localizado num lugar e está dentro de um tempo né eu estou simplesmente relatando aquilo que acontece como as coisas acontecem na nossa sociedade atual diz o Mano lá quando ele escreveu as leis dele né ainda assim ele fala por exemplo né que se uma mulher decide deixar o marido dela por exemplo ele ele é obrigado a manter essa mulher inclusive com o amante dela então se essa mulher tinha liberdade pra ir ficar com o outro e mesmo estando com o outro o marido ainda tem que ficar pagando as contas esse marido vai ter que tratar ela muito bem né no mínimo isso que é pra ela não querer ir embora e o Struta Kirt uma vez eu traduzi uma tava traduzindo uma palestra dele em Nova Gokula e ele tava falando sobre essa questão da proteção né da mulher e aí ele tava falando que a maior proteção que um homem pode dar pra uma mulher é dar todo o seu amor dar todo o seu apoio né e a gente sabe que é isso mesmo até se você tem uma criança se você dá amor se você dá apoio você sabe que assim ela cresce né assim ela pode usar todo o potencial dela da melhor forma possível né então proteger é nutrir é respeitar né imagina o que mais que a gente precisa né assim ou como a gente vai falar em proteção se não existe respeito primeiro né e respeito a isso você primeiro vai ter que entender aquela pessoa vai ter que entender qual é a natureza da pessoa vai ter que ver o que que é importante pra aquela pessoa né e aí sim você pode primeiro respeitar e aí sim você vai pensar em proteger né como você pode proteger aquela pessoa né e é só a própria pessoa que pode te dizer né não dá pra gente querer forçar porque a gente não sabe qual que é a posição da pessoa né o que importa pra ela em qual momento da vida ela tá e muitas vezes é até mesmo deixar com que aquela pessoa tome as suas atitudes que podem até estar erradas como eu falei nessa história de Shiva que eu comentei né mas eu tava até falando depois eu entrei na história do Ramayana né e tava falando dessa questão das mulheres irem pra floresta né que muitas vezes chegou pra gente que assim o homem toma saniassa e a mulher fica em casa sendo cuidada pelos filhos e que nem sempre é assim né que mesmo não só quando o marido tomava saniassa mas tinha mulheres que também não se casavam né elas ficavam fazendo austeridade a vida inteira como Dramacharines né a vida toda e iam pra floresta e fazendo suas austeridades inclusive toda a história do Ramayana né muita gente se pergunta porque que Ravana simplesmente não forçou Sita a ficar com ele né e o motivo é esse né porque a gente lembra da história do Ramayana lá no início antes de tudo começar que Ravana tinha sido amaldiçoado porque ele tinha violentado uma esposa de um Gandhar se não me engano e ela amaldiçoa ele né porque ela tava na floresta sozinha fazendo austeridade que é claro que é uma coisa que tinha que ser respeitado porque você imagina se a mulher não pode andar sozinha como que ela vai sair pra fazer austeridade sozinha e aí se ela tem natureza pra ser uma Bramacharine e viver na floresta fazendo austeridade sozinha ela não vai poder fazer isso porque os homens agem como animais e pegam as mulheres à força né que é mais ou menos o que a gente vê acontecer hoje em dia em algumas situações então isso era uma coisa muito séria e Ravana ele comete essa loucura né de violentar essa mulher e aí ela ela amaldiçoa ele e e a maldição dela é que se ele mas alguma vez ele forçasse uma mulher a ficar com ele ele ia ser reduzido a cinzas assim imediatamente e ela era muito poderosa então mesmo Ravana sendo tão poderoso essa maldição caiu sobre ele ele sabia que ele não podia pegar Sita à força por causa disso ela tinha que concordar em casar com ele né por isso que ela fica lá tanto tempo sem ele encostar nela então bom fora que ela era Sita e tudo mais né e aí mais um exemplo né que a gente tem dessa questão da proteção aí porque Sita ela é tão poderosa né que ela poderia acabar com Ravana na hora que ela quisesse mas ela quer dar as glórias pra pra Rama né de ir lá de proteger ela de fazer o que ele tem que fazer então os homens no caso eles devem proteger as mulheres não porque as mulheres não dão conta de se proteger sozinhas mas é pra não ficar feio pra eles e pra eles terem a oportunidade né de servir essa essa classe de seres humanos que estão nesse planeta e que são tão importantes porque são aqueles que carregam cada uma dessas pessoas que tá aqui nesse mundo são as que tem mantido tantas tradições são as pessoas que tem produzido conhecimento assim de uma forma absurda dentro da academia em tantos âmbitos mesmo tendo sempre tido uma sociedade assim né nos últimos tempos super não favorável né e ainda assim as mulheres sempre se destacaram em tantas coisas então como é dito né nas escrituras quando as mulheres são protegidas são louvadas e são respeitadas né a pessoa que tá fazendo isso a pessoa que tá respeitando a pessoa que tá protegendo a pessoa que tá fazendo seja o que for essa pessoa colhe bons frutos né enquanto que se uma mulher tá triste em casa toda a família perece então é é uma oportunidade na verdade né não porque simplesmente porque as mulheres precisam de proteção mas é a mesma coisa a gente serve os brahmanas a gente serve o mestre espiritual ou até mesmo a gente serve Krishna porque né Krishna não precisa disso o mestre espiritual não precisa de discípulo nós é que nos beneficiamos então da mesma maneira quando as mulheres são servidas as pessoas que servem que protegem elas se beneficiam né caso contrário a gente vai resolver sozinha a gente vai se proteger sozinha mas assim é bom não perder a oportunidade e por outro lado também né quando na Bhagavatam quando Adjana vai visitar Dwaraka depois da batalha de Kurukshetra ele volta assim arrasado porque Krishna deixou o planeta e Maharaj Yudhishtra ainda não sabe né e aí ele pergunta ele vê que Arjun está completamente arrasado e ele pergunta Arjun por que você está assim você perdeu a batalha você não foi capaz de de da caridade você não foi capaz de proteger alguém e aí ele faz uma pergunta que é interessante ele fala você não tratou com devido respeito e honra uma mulher respeitável ou você se associou com uma mulher não respeitável ou seja essas duas coisas trariam infortúnio né tanto porque aí também senão a gente cai numa outra coisa que assim toda mulher é linda toda mulher é maravilhosa a mulher está sempre certa o que mostra também não muita inteligência porque mais uma vez a gente está falando que todas as mulheres são alguma coisa então a gente está caindo no mesmo erro que a gente não gosta que caiam né que não tem muito cabimento a gente sabe que não é verdade que todas as mulheres são boas né que todas as mulheres são legais e tudo que elas estão sempre certas e tem sempre razão né isso seria bastante estúpido né pensar assim então tem esse ponto que é bem interessante né que por um lado não se esperava de Ajuna que ele tratasse com desrespeito uma mulher respeitável que ele não deve ser devido a honra por uma mulher respeitável por outro lado não se esperava que ele se associasse com mulheres de caráter duvidoso e ao mesmo tempo implicitamente está aí também que não se esperava que ele desrespeitasse uma mulher de caráter duvidoso simplesmente o que era esperado é que ele não se associasse né porque a gente associação com homem com mulher com qualquer coisa qualquer um de caráter duvidoso não é legal né então também a gente tem que tomar muito cuidado como eu falei a gente tem que entender porque isso acontece mas a gente tem que tomar muito cuidado com esses com essas polaridades assim né de ir do extremo pro outro né de que aí tudo que as mulheres fazem é super legal todas as mulheres são ótimas né e nossa não pode falar nada porque é mulher então deve estar certa né então assim não tem atitude que não não é boa mesmo tem coisa que é falta de caráter tem coisa que é falta de decência e essas coisas continuam acontecendo isso só não dá o direito da gente tomar certas atitudes né mas a gente também não deve se associar com com pessoas que não tenham limpeza moralidade é veracidade né e etc então é isso eu acho que agora eu já falei bastante né tem muitas histórias eu acho e tem muitas tem muitos exemplos né dentro da de toda a literatura védica assim desses pontos todos né que sobre proteção sobre natureza sobre quem são essas mulheres né como a Kalachandaji falou acho que foi a Kalachandaji o Guitama eu não sei de que a gente deve seguir os passos dessas grandes mulheres tipo Draupo não precisa casar com cinco maridos mas como ela era devotada como ela era muito firme como ela era corajosa né ou Kunti né e Gandhari que era uma grande aceta né então eu acho que assim a gente tem muitos exemplos na história e como eu falei a gente precisa é conhecer melhor ler mais e ter mais é ter mais buscar esse discernimento e buscar dentro da gente também o que nos leva a ter uma visão ou outra uma atitude ou outra ver como a gente pode contribuir para trazer o melhor né da gente na nossa natureza feminina seja homem ou mulher porque a gente tem que ter esse equilíbrio né dentro da gente de ter essas duas naturezas né e pro mundo também né como que a gente tenta estimular o melhor na gente e o melhor nas pessoas né e o que que realmente como a gente pode realmente colocar em prática essa essa proteção ou calatinha de falando que eu posso falar por mais uma hora não fala isso não não faço não que eu falo sabe como é que é né a gente que gosta de falar e aqui na Índia bom agora ninguém mais está dando aula nem nada né porque está todo mundo de lockdown mas assim quando eu venho para a Índia o mais difícil para mim é que eu não posso falar em lugar nenhum porque eu sou mulher olha só que legal não posso dar aula em nenhum tempo da ISCOM o único defeito das palestras que ela acaba oi gente obrigada viu eu agradeço muito a paciência de vocês e a gentileza nos comentários é tem realmente muitos muitos assuntos e é igual eu falei eu acho que a gente precisa ler muito e estudar muito e discutir muito esses assuntos para a gente poder realmente entender e filtrar muitas das coisas que chegaram até nós e que não são bem assim e que as vezes a gente eu por exemplo quando eu entrei no movimento eu me reprimia em muitos pontos porque eu queria seguir tudo direitinho e as vezes chega tanta coisa para a gente tanta informação que não é bem assim e a gente pode atrapalhar muito a vida das pessoas quando a gente reproduz certos discursos e certas atitudes então é muito importante a gente saber qual realmente é o lugar da mulher dentro dessa sociedade védica para que a gente possa se cuidar e para que a gente possa cuidar das outras pessoas também para que a gente possa construir essa sociedade pelo menos dentro da ISCOM já que fica difícil assim no mundo inteiro a gente está atenta mas pelo menos dentro da nossa micro sociedade e não aceitar determinadas atitudes determinadas situações que a gente não deve aceitar e que muitas vezes são colocadas que a gente deve aceitar porque isso é que é o védico isso que é certo e tudo então a gente precisa saber o que realmente é e a gente precisa ter esses argumentos para quando vierem falar com a gente não, mas espera aí isso não é védico não porque tem essa e essa história tem essa e essa situação preocupado é muito importante a gente saber porque senão a gente também não vai ter como poder defender esse lugar Guitamita falou sim, conhecer as histórias dessas mulheres para segui-las e aprender princípios de conduta e reedição a Krishna que é a pedra de toque na vida delas exatamente exatamente no final das contas quando a gente está conectado com os princípios da consciência de Krishna seja homem ou seja mulher naturalmente a gente faz as coisas do jeito certo o problema são essas ervas daninhas que vem junto com a consciência de Krishna se a gente não aprende a identificar por isso que acho que é o mantra 3 se não me engano do Shif Shopanishad que fala que a pessoa só se liberta ela só se libera quando ela conhece ao mesmo tempo o caminho do que prende e do que libera então a gente precisa saber o que é certo o que é errado o que deve o que não deve porque senão a gente não vai ter um conhecimento completo e não vai conseguir tomar as atitudes corretas minhas alunas queridas muito obrigada pela participação e pela presença então é isso gente muito obrigada qualquer coisa eu estou sempre à disposição tá bom obrigada obrigada Guitamita pelo convite e a todo o ministério Vaisnave pelo convite e por essa iniciativa também que é muito 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 importante ok gente então vou parar por aqui qualquer coisa entre em contato comigo se ficar alguma dúvida se depois lembrar alguma coisa se quiser discutir alguma coisa tá bom ali vou já esganata já eslabropada tá bom